O Agu na Rua Teve momento ruim, mas foi lá no passado Foi desiludido do amor Bateu a poeira, levantou e hoje tá estourado Aí quebrou a cara, quem pensa que eu quebrei? Voltei pra barquejada, tô na mídia outra vez Essa é minha resposta, os caras do olhão Tem que me respeitar que vaqueira aguenta pressão Aí quebrou a cara, quem pensa que eu quebrei? Voltei pra barquejada, tô na mídia outra vez Essa é minha resposta, os caras do olhão Tem que me respeitar que vaqueira aguenta pressão E toque, 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 coração Quem falou que não tinha força pra subir, mas não E toque, 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 coração O vaqueiro estourou na lista dos campeões Largado na rua, sem peco e sem chão Sem o meu cavalo, sem o meu jivão Mas vou dar um tempo me recuperar Porque o que eu perdi, eu vou reconquistar E um vaqueiro bom, me corre atrás de gado Teve momento ruim, mas foi lá no passado Foi desiludido do amor Bateu a poeira, levantou e hoje tá estourado Aí quebrou a cara, quem pensa que eu quebrei? Voltei pra barquejada, tô na mídia outra vez Essa é minha resposta, os caras do olhão Tem que me respeitar que vaqueira aguenta pressão Aí quebrou a cara, quem pensa que eu quebrei? Voltei pra barquejada, tô na mídia outra vez Essa é minha resposta, os caras do olhão Tem que me respeitar que vaqueira aguenta pressão Me toque, 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 coração Quem falou que não tinha força pra subir mais não Me toque, 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 coração O baqueiro estourou na lista dos campeões